Não dá mais pra disfarçar, isso é paixão Só em te ver o coração disparar, ai que sensação E quem nunca se apaixonou por um amigo Que atire a primeira pedra, tô nem aí eu nem ligo Quando longe curto e te marco nas redes sociais E você responde com beijo, isso são sinais Quando perto arranjo motivos pra tocar em você O que falta pra você perceber Só no céu, beijo quente, sua cerveja gelada Envio mensagem, faço chamada de vídeo Tem a pica